Obrigada por falar connosco. Não podemos falar de política europeia de migração articulada. Será que, por falta de solidariedade entre os Estados-membros, por causa das divisões políticas, há forma de remediar o problema? O problema inicial ou essencial, diria eu, da política europeia, tendo em conta as políticas nacionais, é que não há perspetivas a longo prazo. Hoje em dia, os Estados-membros e a União Europeia reagem a situações sem posicionar-se a longo prazo. Sem propor objetivos, sem estabelecer cenários nem medidas a pôr em marcha para atingir objetivos a longo prazo. Períodos que podem ser de 15, 20 ou 25 anos. Esse tipo de visão política não existe. Falemos dos acordos de Dublin. O próximo Conselho Europeu, ou seja, a reunião de chefes de Estado e de governo de junho de 2018, deverá permitir um conjunto de orientações acerca da reforma dos acordos de Dublin. Nos nossos dias, estamos numa situação de bloqueio, quando não de divisão entre os Estados-membros da União Europeia, entre os que pedem mais solidariedade e os que recusam mais solidariedade. O acordo de Dublin é realmente uma questão de solidariedade. Como podemos ajudar Estados-membros da União Europeia que se encontram na linha da frente da crise, como Grécia e Itália, para ajudar o sistema de asilo? E, nesse aspecto, existem ainda divisões profundas entre os Estados-membros da União Europeia. Não sabemos ainda quando vamos conseguir que os diferentes chefes de Estado cheguem a um acordo para que sejam revistos os acordos de Dublin. Falemos da distinção que é feita entre migrantes económicos e políticos para filtrar os que pedem asilo. É uma distinção pertinente? As categorias jurídicas são o que são. As pessoas que podem pedir asilo, ou, como costumamos dizer de forma geral, a proteção internacional, são pessoas que fogem por uma razão. Pessoas perseguidas, por exemplo. Ou seja, as pessoas que fogem de um conflito armado são as pessoas que terão, em princípio, acesso a este tipo de proteção internacional, de asilo. As pessoas que não se encontram nesta categoria fazem parte de outra categoria mais ampla, entendida como da boa vontade, podemos dizer assim. Boa vontade dos Estados para decidir se querem ou não acolhê-las. Na realidade, é essa a situação que distingue as duas categorias e enquanto não houver quadro jurídico que permita às pessoas que fugiram da miséria ser também elas protegidas. Estas pessoas ficam à mercê da boa vontade dos Estados. Mas podemos dizer que há limites quando falamos do que faz cada Estado. O Iraque, por exemplo, é considerado globalmente como uma zona segura por vários países europeus, o que não é verdade. Acontece o mesmo no caso do Afeganistão, mas esse é outro debate. Para terminar, é preciso falar das tendências migratórias do futuro. Falamos muito dos refugiados climáticos, que já são uma realidade. Será que a Europa se encontra preparada? Será que a Europa é consciente de que vai receber um fluxo de refugiados por causa do clima? Se a Europa já decidiu tomar o caminho necessário para ter em conta e resolver esta questão, não tenho demasiado a certeza disso. Há, por outro lado, uma série de relatórios, em especial um relatório do Banco Mundial, publicado em março, que demonstra que, se não for feito nada, no que diz respeito à redução da emissão de gases que provocam o efeito estufa, e no que diz respeito às políticas de desenvolvimento, poderão chegar até 140 milhões de pessoas até 2050. Virão da África subsahariana, da Ásia do Sul ou da América Latina. Por isso, os efeitos das mudanças climáticas nas migrações estão claramente identificados. Devemos meter mãos à obra e encontrar uma resposta que seja, ao mesmo tempo, adaptada às realidades nacionais e adaptadas às realidades europeias. que fazer com pessoas que devem mudar de lugar por causa de secas, de inundações e de tempestades, e que faremos como comunidade internacional. É preciso pensar se os chamados refugiados climáticos podem usar de um estatuto jurídico que os proteja. E isso, na minha opinião, é uma questão que vai permanecer na agenda política por muitos anos. Obrigado.